E aí pessoal, tudo bom com vocês? Lá de novo aqui, a Gainara novamente Pra mais um react, se vocês gostam de react, se inscreve no canal aí Ativa as notificações e deixa o like aí pra nós Pra ajudar nós E estamos chegando nos 10k, hein? Então, ajuda nós aí, se inscrevendo aí pra gente bater a meta 10k, vai ter umas paradas novas aí Vocês vão gostar, mas vocês vão gostar E vamos aqui, mano, vocês pedem pra me reagir O canal do Default, eu gosto muito desse canal Em específico, mano, eu gosto pra caralho mesmo Do canal dele, de Pup E ele fez aqui o rap dos rocags, vontade do ovo Meu parceiro, é um edifício no CPBR Então, vamos lá, 3, 2, 1, foi Pupção Aí, sabia que você também pode ouvir o 7 Minutos No Spotify, nas outras plataformas digitais Link na descrição E aí, cara, você pode ouvir o 7 Minutos Põe galera, do povo Ai, cara, acho que eles sabem muito ir Não estáaky, não existe Nossa, é muito fácil Um prodígio do clã Sem cú Eles temem a Dançar Ninja criador Dançar Mato e morro pela minha vida E se amei A sara e não teia Seu clã vai pagar 5 R$ 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 Ai cara, cara Mano Foi o Bery E o Denfoto junto mano, cara, mano, eu sou muito fanático esse cara, tá ligado o YTPBR é o default e o Alberi faz uns pop de anime, mano que eu amo demais, tá doido mais antigo tô lembrando que dia foi isso aaaah escuta o mais antigo mais macio firme nessa terra como o troco de um cavalo dentro de um pergaminho rima o rima aaaah 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 o pessoal da puta, mano ele recriou o meme no rap do zokag, mano cara, o Alberi é muito nojito, mano e o default, mano carai, os caras são ingênuos e mau reba aaaah praacá Wheel aprendiz no teus de nobi e os cestritos 13 sand specs know o suivi voce quer destruir o meu cavalo mas se eu vo vovário voce varal voce falo se come o moim go muy en好 hi, 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 hi Mar visas erro far saw v lu far Hitler O que é isso? O que é isso? Mano, esses cabas são incríveis, mano. Não, não tem como, mano. Caralho, mano. Muito bom, mano. Caralho, tanto default quanto alberi, mano. Cara, esse maluco é foda demais. Quem é que observa essa vila? Não sei. Quem é que observa essa vaga? Não sei. Quem é que observa essa porra? Não sei. Caralho. Não sei. Caralho. Oxe. Do nada. É muito bom. Não sei. Não sei. Mas ela faça a ver. Toda a terra não a ver. Tem que tem que arrumar. Então, eu estou ver o que é isso. Vai vir lá. Eu não sou o victimário. Eu não sou o victimário. E tem que esperar a ver a roupa. Oh, não, mano. Eu sou o Ronald, foi forte. Oh, não, mano. Eu sou a mulher. Eu sou a mulher. Ele tá fazendo isso. Que caralho? Que caralho! Que caralho! Então você mora na frente, nem já merda E as feridas agora Mas nesse mundo é lixo Revalor você a perto Esse mundo é lixo mesmo Caralho Eu tô cagando lixo Revalor você a perto Eu tô cagando a cheva Essa vila incendia Slope! Mano, a minha garra não tá doendo de rir Mano, esse vídeo aqui deve ter um trabalho da bexiga O default, mano, ele edita muito bem Muito bem Você vê que ele pegou o clipe do rap dos Hawkeye Que já tem uma edição foda pra caralho Demorada pra porra E tá editando por cima e nem parece que foi mudada nada não, velho Caralho, muito foda, mano É tão floido, mano É um lixo É pior que lixo O cabelo O meu saco É branco Isso é desde a infância Eu perdi quem eu achei Eu era só um lixo Mas nunca deixei mexer Da minha garra Eu perdi quem eu achei 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 Meu Deus É verdade Caralho Porque hoje a gente vai poder Caralho, mano, filho da puta, mano Caralho, meu default é muito foda, mano Ai, mano, a porra, mano Meu Deus do céu Acho que é o público mais ri na minha vida Foi isso aqui, mano Vou até deixar o like, mano Ai, mano Ai, caralho Minha garganta tá doendo Meu Deus, mano Até comentar aqui, velho Ai, mano Eu tô sem aguentar ver Minha garganta tá doendo Mano, esse vídeo foi muito bom, mano Que nem eu falei, tá ligado No meio do vídeo aí O default eu já tinha ligado, tá ligado Ele edita pra caralho Edita muito O Alberi também compareceu no filme O Alberi também é muito foda, mano Mano, ficou muito bom Esse daqui acho que foi o melhor cup Que eu já vi na minha vida Na minha opinião E é isso aí, mano Se vocês gostam de rir aqui Se inscreve no canal aí Ativa as notificações E deixa o like aí pra nós aí Deixa um comentário aí também, mano É nóis Fui E aí E aí E aí